Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês um novo trailer do Quantum Break que foi apresentado durante a The Game Awards 2015, esse que é um dos exclusivos de peso da Microsoft pro ano que vem. Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! O que você quer saber, como eu ganhei superpowers, como o tempo caiu, uma grande fractura em tempo, levando até o fim de tempo, como nós viajamos para fixá-lo e falamos horrível, como tudo foi feito. O que você quer saber?